Com licença ai meu senhor Opa, pois não cidadão Não sabe o que é? Não sei não, não sou adivinho Rapaz é porque eu to aqui, sabe Eu vou aqui viajar pra cidade vizinha de vocês Eu tava passando aqui na cidade de vocês Parei pra tomar uma aguinha Rapaz mas o senhor tem muita sede né O senhor tá comendo é sal é É porque tá quente né seu Zé Mas eu tava passando aqui, sabe Andando aqui pela cidade de vocês E não pude deixar de notar Várias faixas né espalhadas aqui pelo município Vai ter uma festona aqui né Rapaz é mesmo, olha minha cabeça É vai ter a festa da abelha E parece que a festa é festa grande né É dar maior Já é a 49ª festa da abelha aqui na nossa região Eita então é tradicional mesmo né senhor Se é tradicional, homem Vem gente de tudo que é canto pra ver Aqui é a nossa festa da abelha Ah agora você falando isso rapaz Me deu vontade de provar o mel aqui da cidade Onde é que fica aqui as fazendas de apicultura Apico o que? Eu já lhe dei essa liberdade de você falar isso comigo? Não rapaz, apicultura É as fazendas que criam abelha Pra fabricar o mel e a cera A de onde? Aqui na cidade As fazendas, cadê as fazendas? Eu quero provar o melzinho Quem foi que disse pro senhor que aqui na nossa cidade tem fazenda de criação de abelha? Não, mas peraí, peraí Não tô entendendo mais nada Não vai ter aqui na cidade de vocês A festa da abelha? É sim, a 40ª nona festa da abelha Aqui no nosso município Mas peraí rapaz Como é que vai ter festa da abelha aqui? Não tem nenhuma fazenda que cria abelha Nem tem mel aqui em garrafa Eu não levei nenhuma picada ainda Como é que vai ter a festa da abelha? É porque quem vai pra essa festa Se ferra